Neve Há uma branca como a neve De temperamento leve Tua aura traz amor Sonho Não me acorde desse sonho O que apenas te proponho É estar ao meu dispor E sempre quando o sol vier te acordar Até a tarde quando ele vir se esconder Quero que te lembre Onde estarei No caso de uma flor Se achar mais linda que você A paz que você traz A de ser vinda E de um plano bem maior Me vem você Te trazer como um presente Já faz parte da minha vida Faz a bênção que agradeço Em receber Neve A uma branca como a neve De temperamento leve De temperamento leve Até a vida Até a tarde quando ele vir se esconder Quero que te Lembre-se Onde estarei Pro caso de uma flor Pro caso de uma flor Se achar mais linda Maior Maior me vem você Te trazer como um presente Já faz parte da minha vida Essa bênção que agradeço Em receber Música